O mês de junho é marcado por manifestações culturais e folclóricas em todo o Brasil e quem ajuda a manter viva essa tradição aqui no Pará são os cordões e pássaros juninos. As fantasias são coloridas, os atores são animados, tudo ajuda a contar um pouco da história do folclore paraense história que resiste aqui nessa casa no bairro do Telégrafo em Belém. É onde a dona Iracema mantém com a ajuda da comunidade um grupo de pássaros juninos desde os anos 80. Desde menina que eu palmilho aí nessa trilha sonora, né? Quadrilhas, pássaro, pastorinha, grupo de danças. É a minha vida e é uma felicidade muito grande eu poder reunir esses meus filhos adotivos, né? Que são meus brincantes, são pessoas que me acordem, que me socorrem porque se não fossem eles eu não poderia botar o espetáculo sozinha, né? Hoje o grupo se mantém com dinheiro de editais e doações da comunidade. Cada um contribui como pode para alimentar essa alegria em forma de teatro e folclore nos palcos da cidade. Hoje mesmo eles se apresentam em um arraial aqui na capital. Para onde chamar o Tucano está lá com essa turma aqui linda e maravilhosa. A tradição do pássaro junino nasceu bem lá atrás e mistura várias épocas e personagens. Tem os nobres porque eles vieram da época da borracha, né? E foram ficando. Os matutos é para lembrar nosso amigo do interior, o cearense, fugiu do Ceará, da seca veio para cá, se encantou e ficou aqui. As fadas são a natureza que protege, né? Que protege os passarinhos. E essas figuras todinhas são personagens importantes do pássaro. Os primeiros registros sobre o cordão de pássaros e bichos em Belém são datados do final do século XIX, né? E é um espetáculo que acontece como se fosse uma espécie de teatro burlesco, né? Onde os sujeitos que se apresentam, eles trazem no enredo, né? Daquela apresentação, uma espécie de defesa da fauna e da flora amazônica. Talvez seja uma das expressões mais singulares da região amazônica, onde você não consegue encontrar em nenhuma outra região. Uma tradição feita na periferia por gente como a dona Leia. Essa, desde pequena, sabe o valor que esse mês tem. E eu gosto assim, porque a gente conhece as coisas da cultura, faz parte da cultura paraense, conhece tudo que tem que se conhecer dentro da cultura paraense. Essa herança de amor pelo nosso folclore passou de avó para neto. O Rian, de 10 anos, é prova disso. Eu acho bem legal fazer isso daqui, principalmente ensaiar, que a gente vem achar graça essas coisas. Em um grupo de pássaros juninos, existe uma figura que tem um destaque e tanto. A guarda do pássaro. Essa missão é da pequena Sofia. A Cristiane, que faz parte do cordão há duas décadas, capricha em cada detalhe do figurino da menina. Coisa de mãe. Ela já guarda o pássaro há três anos, então, assim, há três anos, eu não me acostumei a ver ela no palco sem me emocionar. Eu gosto muito, eu amo muito a minha mãe, eu gosto muito de estar junto com ela. É desse jeito, com laços fortes de uma família, que esse grupo continua unido. E é desse jeito também, que no mês de junho por aqui, a cultura popular pede passagem. E pede respeito também, para o encantamento durar o ano todo. É uma luta muito grandiosa, mas vitoriosa. Que dá trabalho, claro, tudo dá trabalho na vida. Mas como a gente conta com uma turma, assim, muito boa, como nós temos, graças a Deus, que nos deixam a benção de Deus, é muito gratificante.